A Bailarica O povo balançando para a frente e para trás E lá na esquina vejo a morena bonita E ninguém acredita que com ela eu vou dançar Estico a mão e ela vem ter no meu braço E é neste compasso que a noite vai começar Estico a mão e ela vem ver no meu braço E é neste compasso que a noite vai começar Todos querem é dançar como a morena Mulher pequena mas muito atrente Dar um beijinho na tua cara laroca Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? Todos querem é dançar como a morena Mulher pequena mas muito atrente Dar um beijinho na tua cara laroca Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? Já vai bem alta e a noite está animada Toda a gente dança e ninguém vai querer parar A Bailarica e a banda já vai tocando O povo balançando para a frente e para trás A Bailarica e a banda já vai tocando O povo balançando para a frente e para trás E lá na esquina vejo a morena bonita E ninguém acredita que com ela eu vou dançar Estico a mão e ela vem ver no meu braço E é neste compasso que a noite vai começar Estico a mão e ela vem ver no meu braço E é neste compasso que a noite vai começar Todos querem é dançar como a morena Mulher pequena mas muito atrente Dar um beijinho na tua cara laroca Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? Todos querem é dançar como a morena Mulher pequena mas muito atrente Dar um beijinho na tua cara laroca Quem é que não gosta, quem é que não gosta E lá na esquina vejo a morena bonita E ninguém acredita que com ela eu vou dançar Estico com a mão e ela vem ter no meu braço E é neste compasso que a noite vai começar Estico com a mão e ela vem ter no meu braço E é neste compasso que a noite vai começar Todos querem é dançar como a morena Mulher pequena mas muito atraente Dar um beijinho na tua cara laroca Quem é que não gosta, quem é que não gosta Todos querem é dançar como a morena Mulher pequena mas muito atraente Dar um beijinho na tua cara laroca Quem é que não gosta, quem é que não gosta Todos querem é dançar como a morena Mulher pequena mas muito atraente Dar um beijinho na tua cara laroca Quem é que não gosta, quem é que não gosta Todos querem é dançar como a morena Mulher pequena mas muito atraente Dar um beijinho na tua cara laroca Quem é que não gosta, quem é que não gosta Dar um beijinho na tua cara laroca Que sim, abra um beijinho na tua cara Obrigado.